Hoje trazemos o tema Portugal debaixo de água, o reino das trilobites. Para quem não sabe, a nossa convidada é a Sofia Pereira, ela é investigadora do Centro de Geossciências e da Universidade de Coimbra. Bem-vinda, Sofia. Portugal conta já com dois geoparques em território continental que manifestamente celebram a paleobiodiversidade durante o Paleozoico em Portugal, amplamente representado pelo grupo fóssil das trilobites. Estes organismos habitavam o ambiente marinho durante a Era Paleozoica, que antecedeu a mais conhecida Era Mesozoica, dos extintos dinossauros. As trilobites terão então dominado os mares paleozoicos durante 300 milhões de anos, o que é já de si absolutamente impressionante. Sofia, quando nos pomos a olhar por um fóssil de trilobite, vemos justígios daquilo que seria uma espécie de carapaça. Conta-nos que tipo de organismo era, qual o grupo biológico atual a que mais se assemelha. Seriam agressivas ou simpáticas? Olha, antes de mais, e tirando um bocadinho de protagonismo às trilobites, de facto elas existiram durante quase 300 milhões de anos, ou aproximadamente há 300 milhões de anos, mas não dominaram durante todo esse tempo. Elas dominaram, ou achamos nós que dominaram, porque nós só temos no contexto reservado, no contexto paleontológico, os organismos que tinham partes passíveis de serem fossilizadas, se calhar havia outro bicho qualquer muito mais abundante, que nós não dizemos registro, mas elas depois da grande extinção no final do ordovício, que ainda faz parte do paleozoico inferior, elas perderam muita da diversidade. Ainda dominaram um bocadinho, vá até ao devónico, mas depois daí, embora ainda haja grupos vivos até ao final do pérmico, ou seja, até ao final do paleozoico, já não dominaram. Quanto ao tipo de animal que nós tínhamos, as trilobites eram artrópodes, faziam parte de grupos, daqueles grupos assim nojentes, vá, que hoje em dia nós temos como, por exemplo, as aranhas e os escaravelhos, coisas desse género, e dentro dos artrópodes, elas pertenciam a um grupo, elas julgam-se que pertenceriam ao grupo dos aracnata, e dentro deste grupo concreto, elas seriam mais próximas, ainda que não assim tão próximas, são muitos milhões de anos que as separam, do carangas de ferradura. Portanto, a única diferença é que em vez de terem a carapaça com duas partes principais, tinham três, uma que seria, vá, o equivalente a uma cabeça, depois uma equivalente a um tronco, e finalmente o pigilho, que seria a parte posterior, isto visto assim de cima. Do lado baixo, tinham umas patas, uns apêndices, para ser mais correta, mas acho que se nós pensarmos no carangas de ferradura, é um bom exemplo para termos uma ideia de que tipo de bicho, de tipo de organismo era. Quanto a ser agressivas ou simpáticas? Bem, olha, eu sou uma pessoa péssima para perguntar-se isso, porque embora eu estude artrópodes, eu sou daquelas pessoas que vê uma aranha, daquelas fininhas que parece que têm patas de fio, e desato aos gritos, eu odeio todo o tipo de bichos desses, mas não acho que fossem propriamente agressivas, isto do ponto de vista das interpretações paleoecológicas. Muitas delas eram detritívoras, portanto não havia propriamente, não eram assim propriamente uns grandes predadores, não é? E só com isso, à partida, elas já só queriam levar a sua vida descansadas e não chatear ninguém, e portanto parece-me que se calhar eram um grupo simpático. Seriam pacíficas? Sim, acho que sim, acho que sim. Uma vez que não constitui qualquer perigo, um bom local para observar fósseis de trilobites é no Centro de Interpretação Geológica de Canelas, Arouca. E aqui poderão aprender um pouco sobre umas trilobites de dimensões algo distintas. Serão assim as trilobites de Arouca especiais? É assim, do ponto de vista do registro fóssil mundial e mais ainda da geodiversidade ou do património paleontológico, são excepcionais. Como fósseis sim, porque não só temos ali preservadas trilobites, fósseis trilobites, das maiores que se conhecem no mundo, algumas muito perto de um metro, aliás há algumas enroladas que se calhar se as conseguíssemos desenrolar chegariam ao metro, mas isto chegaria ao metro o fóssil que nós temos. Nós não sabemos qual seria a dimensão, há algumas estimativas nesse sentido, dos organismos em vida antes de serem fossilizados, antes de serem completamente comprimidos e serem deformados pela tectónica nas rochas, mas só por isso, só por este contexto, mesmo que seja tectónico do tamanho delas, só por isso são excepcionais. A maior parte das trilobites que existiram tinham dimensões entre 1 cm a 10 cm. O mais costumo é termos uma trilobite à volta destas dimensões. No entanto, existem trilobites que têm só milímetros, mesmo muito pequeninas, só com 1 mm, isto já é mesmo em adulto. Como é que se encontra? Pronto, olha, muitas das vezes estas pequeninas, tens a sorte de perceber nas rochas que está ali uma e depois tens muito mais atenção quando estás a fazer a pesquisa, e às vezes só encontras outras mais pequenininhas que estão, ou seja, juvenis, dessas que já são por si só pequenas, na rocha quando estás a ver a rocha debaixo de uma lupa binocular. Há grupos de trilobites, tipicamente de dimensões mais pequenas, outros grupos de trilobites, tipicamente de dimensões maiores, mas há uma grande variabilidade, sendo que o mais comum de facto são poucos centímetros, ou menos de 10 centímetros. Portanto, já sabemos que eles são organismos marinhos, mas onde é que eles viviam? Na cuna d'água? Qual é que é a profundidade que mais ou menos eles estariam associados? Nadavam livremente pelo oceano? Ou seja, uma analogia atual, seriam capazes de ir de Portugal até ao Brasil? Seria possível ou não? Provavelmente seria possível. Portanto, começando pelo início do que tu perguntaste, de que eram exclusivamente marinhos, olha, é engraçado que estás a fazer essa pergunta porque foi há bocadinho, há quatro horas, que me enviaram um resumo de um trabalho, que foi publicado antes de ontem, em que dizem que talvez elas conseguissem ocupar estuários e, portanto, quase a água doce ia aguentar variações de salinidade. Quanto aos locais que elas habitavam, um dos grandes processos das trilobites está relacionado com a capacidade delas que elas se adaptarem a todo o tipo de ambientes que existiam no Paleozoico, sobretudo no Paleozoico-Fiorém, que a maior parte dos habitats que estavam habitados por organismos eram marinhos. Portanto, temos desde aquelas de águas muito pouco profundas, àquelas que dominam, que viviam em contexto de oceano profundo, àquelas que eram planktónicas, portanto, que boiavam na coluna d'água, aquelas que, como a maioria delas, seriam bentónicas, portanto, que viviam no fundo do oceano, a caminhar por ali, algumas até enterraram-se no fundo do mar, mas sobretudo na zona fótica, aliás, algumas delas têm, portanto, são muito fashion, têm atubertos e coisas semelhantes que só fazem sentido existir em organismos que, não só elas têm aquela capacidade visual, mas não basta ter olhos, é preciso haver luz para tu poderes ver. Quanto a nadarem, há de facto grupos nectónicos, grupos colágicos, que eram capazes de nadar e algumas, pensa-se mesmo, que seriam capazes de atravessar o oceano, como tu estavas a sugerir. Dizemos isto com base em termos a mesma espécie, em determinado momento, portanto, do registro geológico, em que aparecem diferentes continentes, que, por exemplo, nós sabemos que estavam em posições distintas porque os restantes organismos que eram bentónicos e que não tinham esta capacidade de atravessar o oceano são endémicos de cada um desses domínios, eles não conseguiam atravessar. E estas trilobites, que têm umas morfologias próprias, que têm uns olhos que lhes permitiam uma visão periférica, assim, um olho quase, portanto, dá para ver em 360 graus quase, e até se pensa, até se pensa que um dos géneros, por exemplo, que agora recordo-me de nome que é fácil, porque é carolinitos, assim parecido com Carolina, que não só era capaz, então, de atravessar oceanos, como nadaria de barriga para cima, barriga, vá, da parte ventral, virada para cima, um bocadinho como os camarões. Mas este grupo parece ser mais abundante durante o Ordovícico, ou seja, entre os 485 e os 443 milhões de anos. Porquê que será que elas desapareceram? Portanto, perceberam-se que era mais vantajoso estarem sempre do lado do continente, em vez de estarem a fazer travessias pelo oceano. Ou então apareceram predadores que acabaram por, predadores que estavam em alto mar, e que elas acharam que se calhar, pode ser, a evolução e a diversidade de certos grupos de organismos dependem fortemente dos outros, eles vivem todos em comunidade, e basta que te apareça, ocupar um nicho e uma zona de ambiente, e que esse organismo seja, por exemplo, predador das trilobites, para que se calhar as trilobites que viviam antes nessa zona, comecem a repensar que se calhar vamos viver para outro local. Falando agora um pouco do Ordovícico, mas do Ordovícico português, é incontornável, em 2015, reportaste a ocorrência de uma nova espécie de trilobite, a mais antiga do género, preservada em território e coisas que conhecemos como Portugal. Fala-nos um pouco então da Rádio Nóriagui, não sei se é assim que se diz. É assim, é assim, exatamente. E que característica é que te permitiu distinguir-lhe das outras? Olha, é engraçado porque, por exemplo, nos invertebrados, sobretudo em alguns grupos, o descobrir uma espécie nova, sinceramente, por acaso, eu odeio espécies novas, eu te explico porquê, porque normalmente aportam muito pouca informação. Olha, se uma espécie for nova, ela não me dá informação, por exemplo, para poder datar aquela rocha, ou para poder fazer alguma interpretação em termos de paleogeografia. Se me aparece uma trilobite, que já existe em outro sítio, isso dá-me logo imensas informações. Por outro lado, eu vejo, nessas outras rochas onde apareceu essa espécie, que idade é que tem, é como é que foram datadas? Se cá tem a mesma idade dessas rochas cá em Portugal. Se for uma espécie nova, aporta-me pouca informação. O que é que pode ter vantagens a espécie nova em termos de estudos? Permitirmos um bocadinho mais das linhagens evolutivas destes grupos concretos. Mesmo assim, uma espécie normalmente não dá muita informação a nível das linhagens evolutivas. Dá-nos mais jeito, por exemplo, de encontrar uma família diferente ou um género diferente. A espécie já é uma variação mínima dentro daquilo que é a filogenia dos grupos. A Rabonória Guim tinha uma informação mais extra, que era interessante. Não era tanto por ser nova, era por ser o registro mais antigo daquela família biológica, dos Brachimetopide. Pronto, assim, santinho. E pensava-se que esta família tinha tido origem na Laurentia, que corresponde, grosso modo, hoje em dia, com a América do Norte. E com este novo dado, sugerimos que talvez a origem desta família que tenha sido cá. Cá, quando eu digo cá, cá no domínio gonduânico do qual nós fazíamos parte durante o Ordovísico. Portanto, teve esse interesse. Em termos de perceber que ela era nova. Normalmente, nós quando encontramos um fóssil, a primeira identificação que nós tentámos é fazer ao nível de género. E depois, cerrando e fechando o género a que ela pertence, nós tentamos perceber que espécies é que foram definidas por esse género para ver se a nossa se enquadra em algumas daquelas que já estão definidas. Esta era mais antiga do que qualquer outra espécie que era conhecida do género. Era alguns milhões de anos mais antiga. E a diferença que ela tinha para as que lhe estavam imediatamente a seguir em termos pornológicos era ter uma ornamentação ainda mais marcada. Por exemplo, existe outra Rádio Nória aqui no Bussaco, também em Portugal, que é um bocadinho mais jovem e que já perdeu alguns destes caracteres que distinguem a Rádio Nória Gui. Já não tem esta ornamentação tão marcada da carapaça. Por exemplo, para agora não entrar em detalhes das linhas de estrutura, são outras coisas chatas que nós quando estamos a fazer sistemática estudamos para decidir se a espécie é diferente ou se as variações que vemos são preservacionais, que também acontece bastante. Então era uma Rádio Nória mais vaidosa? Talvez. Por exemplo, se calhar não vingou muito. Se calhar não vingou muito, ela viu que é, pá, menos é mais, deixa-me cá deixar destes enfeites todos e vou optar por uma morfologia mais simples. Trabalhaste bastante no Bussaco, não chegaste a cruzar-te com o Homem do Bussaco, não? Sabes que eu sou grande fala do Bruna Leixo. Claro. E portanto, até costumo utilizar. Eu nunca vi o Homem do Bussaco no Bussaco. Mas até costumo utilizar o Homem do Bussaco nas minhas apresentações, inclusive na defesa da tese. Ele apareceu lá num cantinho para ninguém se ofender, vá. Qualquer dito que o Bruna Leixo é o Bussaco. Eu acho que ele ficaria bastante orgulhoso de saber que o Homem do Bussaco já esteve na apresentação de uma defesa de teste e em congressos internacionais. Fica aqui o convite. Mas então, se encontraste o Homem do Bussaco, o que é que tens assim descoberto? Não temos tempo, obviamente, para falar de tudo, mas algo que tenhas assim descoberto nessa zona? Algo fascinante? Eu adoro o Bussaco. É engraçado que ainda antes, sequer de saber o que era uma trilobite, eu já gostava muito do Bussaco. Pela zona toda, pela geografia e pelo contexto da mata do Bussaco. E achava todo o local incrível, também pelas invasões francesas. Ou seja, já era ali um conjunto de coisas, e ainda eu mal sabia que haveria este bónus da paleontologia e da geologia. Ali foi um conjunto de coisas que eu acho muito interessantes no Bussaco e que nós temos vindo a descobrir. O Bussaco foi, talvez durante a segunda metade do século XIX, quando há o boom, o início também dos estudos geológicos em Portugal, um dos sítios mais bem estudados. É um bocadinho quase o berço da geologia em Portugal. E é engraçado ver que mesmo com tanto esforço e tanto estudo que foi feito nessa altura no Bussaco, que ainda há coisas para descobrir. E conseguimos encontrar, por exemplo, uma das coisas que encontramos no Bussaco, que foi muito interessante, foi pela primeira vez o registro da chamada fauna de Hernante em Portugal, que é uma comunidade que ocupou, a nível global, portanto era cosmopolita, todas as regiões no Hernanteano, quando ocorreu uma glaciação e que ocorreu uma grande distinção também que se pensa que está relacionada com esta glaciação. Também encontramos outra fauna que também está com uma distribuição a nível global, que é a fauna de Fólio Mena, também no Bussaco. Portanto, isto são às vezes, é sorte de um afloramento pequenininho onde encontramos estas coisas. Estavas a falar há pouco no Hernanteano e queria-te perguntar, durante essa altura, onde é que Portugal, ou aquilo que viria a ser Portugal, estava ao nível da latitude? Porque falaste de que houve um período de glacial, era o glacial que veio até latitudes mais baixas ou era, nessa altura, os mares gonduânicos ou perigonduânicos que estariam mais no pólo? Portugal, à partida, o que se pensa é que estaria localizado próximo do pólo sul. Estaria próximo porque talvez o pólo sul estivesse centrado ali, ou aliás, quem lá estivesse centrado, aliás, seria as zonas, por exemplo, da Argélia, ou perto da Líbia. Depois estariam zonas como, por exemplo, Marrocos e nós estaríamos muito próximo destas regiões, no bordo do continente de Bonduana, portanto, numa margem, na margem que quem olha assim, de repente, faz reconstruções na margem norte, a que fica a norte das reconstruções, porque depende sempre da perspectiva como as colocamos, estaríamos próximos do pólo sul. Agora, quanto aos glaciares terem alcançado latitudes mais baixas e terem chegado aqui, pensa-se, de facto, que isso poderá ter acontecido. Existem alguns estudos que sugerem que há uma certa erosão glacial em Espanha, uns vales glaciares em Espanha, provocados exatamente pelo deslocar de glaciares no Irnantiano. Não há um consenso. O que nós temos aqui, por exemplo, em Portugal, são depósitos que são interpretados como diamictitos, que têm dropstones, que não são mais do que quando as calotes e os glaciares estão em desgelo, começam a deixar cair a carga que transportam e que estava congelada por fragmentos, que depois são depositados no fundo do mar e aparecem como uns colastuzinhos que estão ali no meio dos materiais mais finos, que eram o fundo do mar, e que estão relacionados com esse desgelo. Portanto, há quem interpreta o facto que cá tinham chegado glaciares e há quem não tem tanta certeza desses dados. Muito bem, então agora vem um minuto a curiosidade da Sofia. Sofia, o que é que nos trazes por esses minutos? Vou falar então da Rabenória Gui e de como é que ela quase não chegou a ser publicada. Então, a Rabenória Gui foi descoberta, o primeiro fóssil da Rabenória Gui foi descoberta por um colecionador francês, que é o Pierre Mariguille, que depois, através de outras pessoas, me fez chegar o fóssil para eu estudar. Era o único exemplar, era aquele que hoje foi designado como holótipo da espécie e era um fóssil de um exóscleto completo, era uma trilobite completa. Eu só tinha aquele, eu só tinha aquele e repara que a mação já tinha sido feita muita exploração de fósseis lá no século XIX e nunca tinha aparecido, porque às vezes isto é assim, é um golpe de sorte. E quando eu estava a branquear o fóssil, que é algo que nós fazíamos para ele ficar homogéneo antes de o fotografar, na altura eu branqueava os fósseis com fita de magnésio que nós temos que incendiar e aquilo depois dá uma luz muito forte e começa o fumo a subir e nós temos que andar aqui com o fóssil para que ele receba aquele pó branco e fique todo branqueado. Eu atrapalhei-me com aquilo, deixei cair o fóssil ao chão, que ainda por cima, tal como as torradas com manteiga, caiu, com um trilobite virado para baixo e de repente, pô, eu só ouvi-se, tá, e imensos, aquilo era um fóssil assim pequenininho, a pedra não era muito maior e de repente só fragmentos de rocha, de xisto, todos espalhados pelo chão, com aquilo virado para baixo. Eu tinha a certeza, ela sobreviveu quatrocentos e tal milhões de anos, para agora acabar aqui na terra. Para cair das tuas mãos. E eu fiquei branca, eu fiquei branca, porque o fóssil não era meu, tudo, tudo, eu assim, pronto, acabou, agora vou desistir disto. E nessa altura, que nem conseguimos ter notificação, entra-me pelo laboratório um colega, o Frederico Baratta, que também é a geóloga que está agora a trabalhar em Inglaterra, e vê-me em pânico, percebe o que é que se passou, eu toda a tremer, e ele diz, ah, não te mexas, não te mexas. E com toda a calma do mundo, o Fred pegou naqueles fragmentos todos, por sorte, só um bocadinho é que tinha partido, esteve a colá-los, e não tinha a meditar que o fóssil tinha sobrevivido. Eu ainda estava em choque. E aquilo que passa estava para disfarçar, mesmo assim, se as pessoas forem ver o trabalho, a fotografia, não do molde em látex, mas a fotografia do molde, portanto, do molde interno da trilbite, se olharem para a zona do cefalão central, daquilo que era a cabeça, lá da glabela, vêem lá uma zona assim, que parece quase sabão, parece que alguém foi lá com o Photoshop e tirar o sharpness, portanto, e aquilo não é Photoshop, aquilo foi a forma como ela bateu no chão que amassou aquela parte, é verdade, mas ela sobreviveu para sair do trabalho, coitadinha. Entretanto, já encontramos mais espécimes da pobre, da mesma espécie, mas na altura só tínhamos aquele, ainda por cima não era meu fóssil. Conseguiste mantê-lo vivo para ele poder contar mais histórias? Consegui, mas nunca mais branquei fósseis com fita de magnésio e agora branquei-o com um pureto de amónio, de uma forma muito mais segura, sim. Mas olha, se calhar até correu bem, porque este foi publicado como uma espécie nova e com todo o impacto que teve, por isso se calhar até se deixa cair estrelubites mais vezes. Tem que deixá-las cair as outras também. Olha, Sofia, muito obrigada por estar aqui no nosso podcast e boa sorte no Bessaco. Espero que o Bruna Leixo te faça companhia um destes dias. Espero que sim, espero que sim. Ok, muito obrigada a ele. Obrigada, obrigada, Inês. Obrigada, Inês.